Eu virei aqui a câmera Ei vovô Ei velho Boa noite meu velho Rapaz, hoje está um friozinho bom, né? Tá Está um... Uma friozinha boa, né? Fiozinha, todo mundo saiu, tá eu e tu aqui só mais uma vez Que a gente... A gente gosta de ficar aqui nesse climinha Aqui é gostoso, né rapaz? Eu não me esqueço das minhas bananas Ah, é? Bananas grande da povo, vô Não é, velho Rapaz, pelo amor de Deus É grande e grossa, né velho É grande e grossa É grande e grossa Vem daqui o senhor gosta, né? O senhor gosta assim, né? A banana Bananas... Bananas... Quanto mais... Mais grossa, melhor, né mané? E grande, né? Morre bem, né? Morre bem É, aí está certo, vô Aí está certo Eita, pô, peraí Eita Oi mãe Estou bem Estou bem, minha mãe Graças a Deus, estou bem A gente está bem Está sendo bem cuidado aqui Está bom, minha mãe Nada que é bom Aqui não está fazendo calor não Está um frio arretado aqui De dia é quente Mas de noite é um frio arretado Está aqui do meu lado Está, mandou um abraço para o senhor Viu? O que foi, mãe, que a senhora quer falar? Está Está, vou sair aqui perto dele aqui Está bom Pode dizer, minha mãe Não, mãe Eu... Não Não, mãe Não Não, eu sei, mãe Eu sei Eu sei, eu sei que a senhora... Eu sei, eu sei, minha mãe Eu sei Eu sei Oh Isso não se faz Eu sei, minha mãe Eu sei Eu não disse, rapaz Eu disse, é porque... Todo mundo falando para a senhora, né, mãe? Oh, rapaz Está bom, minha mãe Foi Foi uma brincadeira, sabe, mãe? Que aconteceu A gente estava conversando no carro Aí ele terminou aqui falando assim A verdade é essa, mãe Eu não vou estar mentindo aqui, não, sabe? Eu vou dizer a verdade mesmo Que ele tem... Ele tem essa atração pela senhora, sabe? Mané 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 Está tudo bom, mané? É... Está bom Não, não precisa disso, não, mãe Não precisa envolver esses negócios, não Não precisa não Porque esse senhor aqui, ele é... A senhora sabe que... Que... Meu pai faleceu E eu tenho esse... Esse senhor aqui como meu pai Ele vacinou Ele é mesmo que ser um filho meu Ele é mesmo que ser um filho meu Foi o Charlie que gravou, mano Foi o Charlie que gravou, mano Sabe? O negócio Eu sei, mãe Eu sei que está expondo muito a senhora Eu sei, minha mãe Ô mãe, desculpa por ele Eu falo por ele aqui Tá certo Não, mas foi uma brincadeira Charlie... Charlie gravou, mas ele... É... O velho estava falando, 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 falando Só que na hora que ele estava falando Charlie disse que não ia filmar mais, sabe? Aí ele continuou filmando Aí pegou o velho nesse negócio Mas assim, a verdade mesmo é que ele sente uma atração pela senhora mesmo Mamãe... De logo, velho De logo Não, não fala logo, pô É... Não, minha mãe Não diga a minha sogra, não Isso não Não fala com minha sogra essas coisas não Isso aqui é um negócio que a gente está... Eu estou contando para a senhora Porque eu estou... Eu não tenho atração, não É brincadeira Pera aí, vovô Isso não fala não para ser pior para todos Tá bom, tá bom, minha mãe É brincadeira Não tem negócio de atração, não Tá certo Eu não falo com o Charlie... Eu vou tentar tirar esse vídeo Uma filha minha Pera aí, velho Pera aí Eu vou tentar falar com o Charlie para tirar esse vídeo Que a senhora não quer não, né? Tá bom Dizem que o senhor é um velho safado Tá certo, minha mãe Mas não fale assim dele, não Não fale, não Que ele falou aquilo, foi... Que ele falou aquilo, foi... Foi... Foi verdade mesmo Ele falou, ele tem vontade mesmo Não é vontade não, mané É isso aqui, aquilo ali É uma brincadeira Que nós faz brincando, mané Não é, fica assim Não, não fale isso Eita, ela escolhe a mano Estou aqui Tá, minha mãe Eu vou conversar aqui com ele Ele está aqui do meu lado É brincadeira, meu irmão Eita, toda uma consideração Que ela tinha pelo senhor Minha comadre É brincadeira Isso é tudo uma brincadeira Que a gente fica brincando aqui Um com o outro É tudo uma brincadeira Quando for mais tarde Quando for mais tarde Eu falo com a senhora Porque eu tenho Eu tenho tanta coisa Para dizer a senhora Esse senhor Esse senhor Esse senhor é um caba do bem, mãe Ele é um caba do bem E outra coisa Deixa eu dizer Deixa eu dizer Deixa eu dizer um negócio Deixa eu dizer um negócio Deixa eu dizer um negócio a senhora É, tá rolando dinheirinho aqui Tá bom Não, mas não diga a minha sogra não, viu Diga a minha sogra não Não, não diga não Pelo amor de nossa senhora Não diga nada não Ela vai dizer Não, não diga não Não diga não Não diga não Não diga não Aquilo ali é uma brincadeira Eu falo com a senhora Mais tarde, viu Eu vou mandar ele tirar aquele vídeo Ele estava brincando Tchau Tchau, minha mãe Aquele botão sem querer Ele estava brincando Tchau, minha mãe Beijo Tá vendo, Mané? Tá vendo, Mané? Como é que está a fedoração, Mané? Meu Deus do céu, velho Minha mãe viu o vídeo Viu o vídeo Tá invocada com os senhores Amiga dela falando Tua boca na... Teu nome na boca do velho Tá como se fosse uma rapariga Foi tudo, Vovô Por que tu fosse... Vovô, a gente tava no carro, Vovô Tava papo de homem Por que tu fosse dizer Todo canto que tu chega, Vovô Tu vem aqui dizendo que Ah, eu quero pegar tua mãe Eu quero comer tua mãe Alguém filma um dia E te dá mal, pô Agora eu não tenho... Mande ele tirar aquilo ali Que eu não vou dizer mais não, Mané Aquilo ali foi... Tu não vai dizer o quê, Vovô? Todo mundo conhece Que o senhor o tempo todo falando Se eu falar um negócio assim Dizer assim o senhor Se eu falar assim... Exemplo, vamos supor Ah, Vovô O senhor não tá mais sem fazer amor Porque a sua loloca tá murcha O senhor manda tua mãe vim Que ela mostra Tudo faz isso, Vovô Mas eu não vou dizer mais não, Mané Olha, Mané Tu pode dizer o que foi com a minha... Aí pegou o quê, Charles? Charles disse Charles... O meu já bebeu que eu não digo nada Charles ali na frente Só pegando coisa tua pescando E tu indo na corda Tu indo na corda Quando veio tu falasse Falasse um monte da minha mãe Aí sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Ah... Minha mãe tá invocada Minha mãe tá invocada Aí se eu for pra fazer a frente Pra tu na intoca e tu... Tu fosse dizer... Tu fosse dizer... Ele tem vontade mesmo de... E não é verdade? Vovô, o senhor não tem vontade Não, Mané Mas não é pra dizer ela não, Mané Mas não, Mané É um negócio da gente da gente, Mané Vovô, como é que o senhor vai ganhar... Vamos lá, beleza Como é que agora Eu vou dizer assim Mãe Tem um velhinho aí, gente boa Que ele tá disposto a assumir a senhora Como, poxa? Mané, Mané Deixava que eu resolvia, Mané Eu resolvia meus negócios, Mané Meu Deus do céu, Mané Agora não vai ter mais chance nunca mais de comer tua mãe Nunca mais eu tenho chance de comer tua mãe Tá bom Culpa é tua, po A culpa é tua Oxe Mané Aí vem... Disse tudinho... Não tem mais nem banana Aí vai ficar sujando aqui Jogando a banana em cima da mesa Não dá nem vontade de comer mais banana Joga lá pros bichos ali no mato Que ali, aqui tudo se reinventa aí, ó Isso, mas... É, os coelhos comem Que merda, velho E agora, Mané O que é que eu faço, Mané? Mais tarde eu vou conversar com ela É Eu vou dizer a ela a verdade mesmo É mesmo ela dizer a verdade Ela era melhor Sabe o que? Ela era melhor Agora sabe o que ela que podia resolver O que? Se ligasse Para Charlie Se chamasse Charlie Charlie Diga, diga para ela Que é brincadeira Aí Charlie dizer a ela Brincadeira é uma porra, vovô Tu não falou de verdade? Mas Charlie disse Mas, 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 mas A gente dizia que é brincadeira, né? Aí dizia Aí Charlie dizia Não, olha Era uma brincadeira Que nós estava fazendo E escapou aqui E eu toquei no botão errado Sei, sei E saiu nessa internet Vovô, vamos ser sinceros Minha mãe não é idiota não Não Vamos ser sinceros O senhor falou Se Charlie dissesse Ela acreditava O senhor falou Falou de um jeito ali Com a vontade Todo mundo já viu isso aí, velho Tu tá frito, velho Tu tá frito E outra Ela disse que ia falar com a minha sogra Não, diga a ela Que não diga não, Mané Pelo amor de Deus Não diga não Que esse dia matou a minha vida todinha, Mané Então por isso que eu vou conversar com ela já já E não vou conversar com ela agora Porque Vanessa fez um bolo da boa ali Eu vou comer um pedaço de bolo Meu Deus, esse negócio de bolo para lá, Mané Mas, Mané Teu negócio só é bolo, Mané Mané, só é tudo certo Só pensa em comer, Mané Mané E uma situação dessa A pessoa vai pensar em comer bolo, Mané Não, calma Vai dar certo Tu tá nervosa, nervosinha Claro, Mané Calma, vovô Calma Eu vou jogar em casa Como é que a minha vida vai ter Relaxa Tu tá com a mala feita Tu tá com a mala feita A gente vive viajando agora pelo mundo Eu vou viver sem Vovô, a gente foi para Natal A gente foi para Natal A gente foi para Natal A gente foi para João Pessoa Aí veio para Serra Talhada Olha Truvão Aí vai chover Olha Isso é sinal de que não está muito bem as coisas para o teu lado não É Fala assim, Mané Olha Olha, Mané Para ir para Ceará Para ir para Rio de Janeiro A gente vai na hora Meu vovô A gente está sem destino, vovô Sim, Mané Mas pode ser ajeitado, né, Mané Se Charles ligasse para sua mãe Disse Ai, minha comadre Isso aqui é uma brincadeira Que nós estávamos fazendo Agora sabe Mas sabe que isso Pelo um lado Não tem o que comer a senhora não Nem nada Isso aí Ele disse que não Isso pelo um lado é bom Sabe por que, vovô? Porque pelo um lado Ela já descobriu, sabe Descobriu a sua intenção Aí isso pelo um lado Fica mais difícil, Mané Agora é que eu não como ela mesmo, Mané Se tinha uma adoção Agora acabou-se tudo, né, Mané Ela brava desse jeito Ela não quer nem mais conversar comigo Se eu ligar para ela Telefonar para ela agora Ela me dá uma descargação, Mané Entendê-se? Eu não vou nem Nem telefonar para ela Para pedir desculpa nem nada Porque se ela ver minha mãe Não, não Está em doida, não se meta nisso não Desde que eu falo com ela Eu vou dizer a verdade Dizer a verdade Que verdade, Mané Mas se eu disser a verdade É pior ainda, Mané A solução, Mané Se eu disser para lá Sali Sali Diga que o velho não quer comer A mãe de Mané tem que dizer Olha, minha senhora Seu Luís não quer comer a senhora não Agora tu é muito beijo Porque eu já estava Eu disse a tu, vovô Eu vou fazer a frente Eu vou dizer Eu vou fazer as coisas Agora tu fica aí Sabe qual é a vontade que dá, vovô? Sério mesmo Sabe qual é a vontade que dá? É de não fazer frente porra nenhuma Não, Mané Não, Mané Mané Você dorme aí no quarto Não, não vou não Ei, Mané Deixa eu dizer a tu, Mané Mané Tu dorme aí Eu durmo na rede Tu dorme aí no quarto E outra tu fica fazendo a propaganda da minha mãe para todo mundo Chegasse para Tom Fizesse a propaganda Eu não vou fazer mais não para ninguém Quem chegou para mim e perguntou Tu tem o número Qual o número da tua mãe? Vem, velho Que liberdade Desce meu número para Foi tu que deu o número para Tom Da minha mãe? Eu não dei o telefone para Tom, não Tem certeza? Ela está com o telefone de Tom, ué? Não, eu só estou perguntando Porque Tom estava pedindo o telefone a mim Mas disse, não, beleza Eu consegui Vem que liberdade, pô Eu não dei o telefone dela para ninguém, não Eu não dei o telefone dela para ninguém Vai dando para Tom Depois chega na mão de um, chega na mão de outro Aí todo mundo aqui de Serra Talhada vai ter o telefone da minha mãe, pô Não, Mané Eu não dei o telefone não, Mané Eu não dei não Eu nunca dei o telefone dela para ninguém, não, Mané Deixa eu falar Eu vou resolver com ela Eu vou falar com ela Fala com o Charles, Mané A solução é falar com o Charles Não, não vou meter Charles nisso não Você meter Charles nisso vai dar pior Porque ela vai saber que é verdade Eu mesmo vou dizer a ela Eu vou dizer Mãe Olha, a verdade é a seguinte, velho Mãe, é a seguinte Você só sabe que o velho Ele tem essa vontade Não diga não, Mané Você vai dizer um negócio desse Para me mandar lá mais ainda, Mané Você não está brincando com a coisa da boca Está quente para o meu lado, Mané Eu digo como? Diga aí Você diz assim Mãe É, seu Luiz Não quer comer a senhora não Ah, eu vou dizer assim nesse termo Nem safado Está de todo respeito Você não se diga não, vovô Você diz do seu jeito Você diz do seu jeito que você quiser Ele não quer fazer sexo com a senhora não Não, vovô Pelo amor de Deus Eu vou dizer isso para a minha mãe Não, eu vou dizer a verdade Que ele está interessado na senhora E que quer separar da minha sogra Não, Mané E tu vai querer ficar com a minha mãe Com a minha sogra no mesmo tempo? Não, Mané, não vou querer não, Mané Não vai dar certo não, Mané Isso aí vai ter Eu vou conversar com ela Eu resolvo isso aí Mané Deixa comigo Deixa comigo Peça desculpa a ela E acaba com essa conversa Que é o melhor Porque se a minha mãe pegar Eu vou estar desmantelado Não vai ter nem casa amarela Nem casa roxa Nem casa... Não vai ter nada Ela não vai deixar nem eu chegar naquela rua Então...